Abafarão nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós, abafarão nossa voz. Eu sou Linda Alba Feitas, sou escritora, sou professora, pesquisadora, escritora científica e escritora poetisa de poesias, poemas, para também falar das emoções, desse mundo maravilhoso que nós estamos aqui. E eu não poderia, como Maria, eu não poderia ser diferente das minhas amigas, de falar o que nos aflige das emoções, e também de algumas mazelas sociais que nós tivemos, como Marias, com mulheres também combatidas. Então, também quero agradecer ao Deide, o editor da CETOES, essa editora maravilhosa, que eu sempre digo que é um divisor de águas na vida de qualquer escritor, falo isso porque na minha foi um divisor de águas, então, meu, muito obrigada, Deide, então, fazer parte desse projeto, Vite Maria Zé um Grito, é um privilégio e uma honra pela editora CETOES. Então, esse sarau maravilhoso, eu vou ler um poema, eu estava na dúvida qual que eu iria ler, porque eu queria fazer uma homenagem à minha mãe, o poema que eu fiz para ela, mas eu também quero falar de uma coisa muito importante, que aflige muitas mulheres brasileiras, principalmente nessa época da pandemia, 2020 e 2021, o índice da violência para a mulher aumentou muito, 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 de forma assustadora. Então, em homenagem a essas mulheres, a luta dessas mulheres, ao sofrimento dessas mulheres, então, eu fiz um poema pequeno, por isso que eu estou falando mais, porque o poema é minúsculo, mas eu gostaria de dedicar e falar que são muitas mulheres em cada campo do nosso Brasil que passam por situações de violência, seja a violência doméstica, seja a violência psicológica, e a violência, ela tem várias fases, não é só lá a violência física, mas também ela atinge de forma contundente psicológica da mulher. Eu falo da mulher porque eu tenho essa linha de pesquisa da questão da violência contra a mulher. Então, vamos lá, voeima. Marias, vidas cativas, são tantas marias daqui, ali, acolá, em tantos lugares, moradoras de palácios, casebres, da esquina, da rua. Marias cativas, oprimidas, vidas esquecidas, destruídas. Marias sem vozes, sem vez, sem vidas. Maria de vozes emudecidas. Vozes silenciosas, embargadas, vidas cativas, prisões telepáticas. Caça de privado, graves visíveis e invisíveis. Marias que sofrem, gritam, se calam, exploradas, agredidas. Marias sem nome, anônimas. Marias, números estatísticos, esquecidos. Marias, ocultas, cativas. Marias de choro abafado. Sua voz não ecoa. Ouvidas não são. Vidas cativas. Sem rumo. Prisioneiras, algemadas, condenadas. Marias, vítimas da violência. Nossa voz, mas se esqueceram de que...